Os elefantes são os animais terrestres mais pesados do mundo. E seu peso pode ser usado em batalhas contra adversários. Apesar dos elefantes parecerem calmos, eles podem se tornar verdadeiros assassinos quando estão invocados. Nenhum predador africano tem a capacidade de matar um elefante adulto. No entanto, alguns deles podem tentar matar os filhotes e os mais jovens. Os elefantes são bastante protetores. Vivendo em manadas, eles protegem uns aos outros. E quando um predador se mete com um deles, ele está se metendo com todos. Os crocodilos são caçadores oportunistas e são conhecidos por caçar elefantes filhotes. Mas isso não pode ser uma boa ideia. E nesse caso, o mamãe elefante acabou pegando um crocodilo de ouro em seu filhote. E ele acabou pagando com preço pela ousadia. Esse é o momento inacreditável onde o elefante foi visto atacando um crocodilo. O gigante dá diversas cabeçadas no predador. O crocodilo ainda tentou fugir, mas o elefante usou todo o seu peso e pisou em cima dele, esmagando o pobre crocodilo com toneladas de peso. A mãe elefante só parou quando viu que o crocodilo estava morto. Esse avistamento raro foi capturado por Hans Henrich durante um safari na Zâmbia. Dessa vez, esse crocodilo teve o azar de encontrar o elefante em um dia ruim e resolveu acabar com sua vida.